Vamos lá. Eu não o filmo em faça, que é assim, faça de ensalho. Vamos ver o faça. É o urmão, é o urmão? É o urmão, é o urmão. É o urmão, é o urmão. Quantos anos? Quantos anos? 2 anos na primeira hora. 2 anos na primeira hora. Não, 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 não. 2 anos na primeira hora. Mais queira? Sim. Mas temos, não temos. Sim. Essa próxima, é. Está fresco. Um bom prazer, vai? Um bom prazer, não é? Um bom prazer. Um bom prazer não. Um bom prazer não. Um bom prazer. Não há mais porque não é. A CIDADE NO BRASIL Dê-lhe o número de telefone. Dê-lhe o número de telefone. Sim, sim. Se vê que o negócio vai ficar. Vai, patrón. Se sabe onde é. Dê-lhe o número de telefone. Dê-lhe. 0752-599-447. Ok, muito obrigado. Agora você pode fazer o número de telefone. Não disse a gente que ele ficou. Agora está o número de telefone. A gente não já conseguiu, não dê. Isso é só no canto. A gente já não conseguiu. A gente já conseguiu. A gente já conseguiu. A gente já conseguiu. A gente já conseguiu. Não foi não sei a ideia, mas a gente conseguiu. Foi sim? Fiquei 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 É mozou? Que caro! É bom! É bom! Não quer fazer... Não quer fazer de mim? 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 Só estão aqui no Facebook? Estão todos vocês? Estão juntas? Estão juntas juntos? Estão juntas juntos? Estão juntas juntos? Estão juntas juntos! Estão juntos! E bem que não são mais muito, em família. Roby, de la Doba, é o pai do Boby. Se ia para nós? De quatro anos. De quatro anos? De quatro anos. De quatro anos. De quatro anos. Entorce, Roby. Se lhe descegue. Ho, ho, ho. Ei Falea. Homem Tatal da Varia, recente, das algo mesmo. Tá letsJesus. Você vai fazer esse caderninho? Fala, você vai voar. FaleLop. FaleLop. Tchau, gostei. O que você está gravando? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL